E agora, galera, como é que eu faço? Meu amigo me prendeu nessa prisão aqui, ó, de bad joke, ó, tentei escapar, tinha uma crafting table aqui, ó, já quebrei, mas não tem nada atrás dela, ó, tô aqui, tentei quebrar a crafting table, eu vesti alguma coisa atrás dela, vai que tinha uma pista, né? Ó, aí não dá pra quebrar com a mão, ó, a bad joke também, porque não sabe, é quebrar com a sobrevivência, né, porque tem um baú ali, não sei o que que é, só tenho que pegar uma caleta de diamante aqui, ó, ou qualquer coisa pra mim quebrar, só as coisas, um veio aqui, ó, vou ver se tem alguma coisa atrás do baú, porque vai aqui, né? Fica aqui, vai que tem lava. O que? Deixa eu ver. Ah, porque eu vou pegar essas coisas que eu vou atrás da escola. Por isso eu não tenho nada, né? Ah, esses itens também. Deixa eu guardar. Vou ficar só com a mão azul. E o que que é? O resto eu vou colocar tudo aqui. Olha essa flecha. Tô com um capacetinho aqui que uma amiga me deu, que ele me prendeu aqui mais. Opa! Opa, 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 o que que é isso? O que é isso? Atrás daqui da manhã... Tô com alguma coisa. Ixi, deve quebrar ou não? Não vai dar pra dropar. Por que teria um bloco de diamante aqui? Meio suspeito, assim. Ele que construiu essa coisa aqui de... Essa prisão aqui. De bedrock. Eu não consigo... Opa, opa, opa. O que é isso? Incridente. Pelo visto, tem... Um... O quê? Um totem? Por que teria um totem? Acho que tem alguma coisa a ver com lava, que eu falei. Eu fiquei na mão. Ah, vou ter que usar um baú pra não subir. O que é isso? Tá ficando muito estranho. Totem na mão, certinho. Eu já... Olha, aqui é o fotinho inteiro que eu vi 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 uma coisa atrás. Porque, né? Suspeito. Aqui tinha... Vamos ver atrás dessa fornalha. Essa fornalha... Ai, cara. Tem uma carne podre, vamos ver. Se fosse pelo menos uma picareta aqui, né? Hum... Vai? Ah, louco. Vai que tem uma coisa tortinha. Vai, 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 vai. Demora? O meu amigo me prendeu aqui e eu pensei, ah, vou gravar. Porque eu vou gravar tentando sair. Opa. Carne podre. Hã? Mais bloco diamante. Será que eu vou colocar aí em alguma coisinha? Não, eu vou. Fica meio longe, né? Fica longe porque nunca se sabe. Vamos, 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 vamos. Vai demorar muito. Então, enquanto eu tô quebrando aqui, se inscreva no canal e deixa o like aí. Vou postar mais vídeo pra vocês. Já tô com 73 inscritos, galera. Eu lembro que eu tava com uns... Opa, opa. Não. E agora? Por que eu tenho bloco? Eu tenho lava aqui. Será que tem alguma coisa? Algum botão aqui? Ele tem terra. Tem um tridente. Outro. Será que é uma seta? Ele tem mais coisas pra lá. Tem que ter movimento. É estranho. Já que tá com botão, alguma coisa. Não tem. Opa. Porção. Ele também tem mais. Porção de resistência ao fogo, parece, porque... É... Será que é o que eu tô pensando, galera? E esses blocos de diamante aqui? Será que é o que eu tô pensando? Que é pra mergulhar na lava? Nossa. É um enigma. Como eu ia imaginar que tinha alguma coisa na fornalha? Tudo por uma fornalha. Nossa. É difícil de quebrar, hein? Nossa. Eu gostei. Ai, não. Ai, não. Não, 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 não. Vamos ver. Ai, uma picareta. Ai, ai. Peguei, peguei. Picareta. Corre, 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 corre. Galera, uma picareta. Olha aqui. Galera. Ai, ele tem outra porção. Meu Deus do céu, galera. Uma picareta de madeleite. Meu Deus. Quantos minutos falta pra acabar? Dois minutos. Então, vamos lá. Não tem nada aqui, né? Nadinha. Eu acho que eu vou subir já. Ixi. O bloco de amante não dropa, né? E agora que eu não subi aqui? Fica agachado. Ai, galera. Consegui escapar dessa prisão maldita. Tem que tomar cuidado com esse esqueleto aqui agora, hein? Ah, ô, louco. Estridente dela. Então, vocês vão vir em mim, então? Esse totem me ajuda. Ah, agora que eu lembrei. Esse é meu mundo. Meu mundinho. Essa é. Agora tô sem armadura, sem nada, velho. Pô. Por outro jeito, tem recompensa. Ah, ô, louco. Vou ter que pegar alguma coisa. Alguma alva. Ah, aqui, aqui. A casa do geléia que eu fiz. Tem alguma coisa aqui, eu acho. Tem armadura, eu acho. Eu não mostrei ela pra vocês ainda no canal. Mas tem coisa aqui. Aí, ó. Tô andando a espadinha. Tem escudo aqui? Acho que eu pus no baú. Tem. Acho que vou tirar esse totem e pegar um escudo. É. Então, vamos combater os inimigos. Sai, Creeper. Não, não vai explodir minha casinha aqui, não. Nunca. Vem aqui, Creeper. Vem. Vem, 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 vem. Vem, Creeperzinho. Vem. Ovelha rosa. Ovelha rosa. Não, rosa, não. Vermelhinha. Vai vir aqui a areia, então, né? Você também, Creeper, sabe? Minhas ovelhinhas. Ah, moleque. Vou ter que ir lá matar as aranhas. Quer dizer, os esqueletos. Eu não consigo pegar o baú. Acho que tem alguma coisa. Recompensa. Pô, velho, e agora? Nossa. Vou morrer, velho. Vou morrer. Vou morrer. Não! Casinha do geleia, não. Não, a casinha do geleia. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, velho. Deixa eu falar. Ai, caramba. Vou morrer? Casinha do geleia. Eu vou combater o crime com esses... Esses bumbis. Deixa eu pegar esse escudo. Agora vocês irão ver. Quem explodiu a casinha do geleia vai ver. Aí, explodiu a casinha do geleia? Ai, eu achei que tá andando sozinha aqui. Então, galera. Eu acho que esse foi o vídeo, né? Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu vou combater esse esqueleto. Eu vou combater esses esqueletos. Eu tô morrendo. Ah, não. Eu morri. Morri muito. Morri muito. O Enderman. Como que eu olhei pro Enderman, velho? O Enderman. Como que eu vou combater o Enderman? Tem que pôr no criativo mesmo. Não dá. Eu sou noob. Pra matar o mobis. Nossa. É, né? É, né? Vou ter que reconstruir essa casinha do geleia. Mineração tá cheia de mobis, eu acho. Deixa eu ver naquele baú. Ah, eu vou cobrar elas. Vou jogar a casa do geleia. Olha esse baú. Diamantes. Então, galera. Esse foi o vídeo, eu acho. Nossa, eu acho que esse é o mobis. Tá tirando comigo, né? Esse é o mobis. Vou fazer a casa do geleia e já mostro pra vocês. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Até mais. Falou! E aí, galera. Tchau, tchau. E aí, tchau.